Fique Longe da Impudicícia Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Efésios 5, 3. Dando continuidade sobre os sentimentos que vieram como consequência do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nessa semana falaremos sobre mais cinco temas. O primeiro deles é a impudicícia. Impudicícia tem a ver com a falta de pudor, de moral, da decência, falta de honra. Ao olharmos para o mundo de hoje, o vemos um mundo impúdico. Falta pudor, falta moral, falta decência, falta honra. Como disse no início dessa reflexão, esse sentimento impudicícia é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. A desobediência à palavra de Deus levou-os, como a nós, hoje, às práticas infames do pecado. Lemos no livro de Gênesis, capítulo 6, primeiro versículo em diante, que os homens se multiplicaram na terra e, vendo-os, Deus considerou-os carnais. Viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Como resultado da crescente maldade do homem, Deus enviou o dilúvio que devastou a humanidade, tendo sido preservados Noé e sua família. Também, lendo os capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, constatamos que, por causa da multiplicação e agravamento do pecado do povo de Sodoma, Gomorra e vizinhos, Deus resolveu exterminar aquele povo através do fogo e enxofre. Somente Ló e suas duas filhas foram salvos. O pecado que levou Deus a destruir aqueles povos em diferentes épocas tem a ver com a impudicícia, que não deveria nem sequer se nomear entre os filhos de Deus, como convém a santos. Portanto, adverte-nos o apóstolo Pedro, para que no tempo que nos resta na carne já não vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 2. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança, e Igreja Presbiteriana, do Jardim de Cínea Campinas, São Paulo. É a nossa missão. incrível! Ou vamos lá! Que lhes quer bem, Acesse! Se você quer bem, se você quer bem, se você quer bem. Porque é isso aí. realmente é uma coisa só que é porque é um sistema blam, Obrigado.